Olha isso aqui! Tocado com o nível das crianças no Egito Olha ali! Gente, olha! Meu Deus! E eu mostrar meus filmes, porra! Eu tô chocado! Eu tô chocado! Então, conforto e estilo é o que eu tô priorizando nessa vida, né? Ai, a sandália também é da C&A Olha que linda! Bem no estilo do Egito Que amarra assim, tô adorando esse mood Gente, viagem tem que ter conforto Principalmente nos looks, tá? Aproveitar pra mostrar meu look pra vocês Que eu sei que vocês gostam Eu tô apaixonada nesse vestido, gente! Acho que eu já tinha mostrado ele pra vocês, né? Na cama, quando eu tava separando os looks da viagem Acho que sim, no primeiro dia Ele é da C&A Muito lindo